Olá pessoal, queria mostrar para vocês uma armadilha que eu fiz para matar rato. Ela era feita com uma porta aqui de armário, coloquei umas anilhas de musculação em cima. Deixa eu iluminar aqui, está aqui o bitelon morto aqui. Vou pedir para minha assistente filmar aqui para mim. Então eu fiz o seguinte, gente, eu coloquei esse pedaço de pau aqui e fui esticando, fiquei distante de uma corda. Peraí, vou andando? Mostra aqui para mim. Não, precisa mostrar, mostra aí. E aqui eu puxei o animal que eu terminei de matar aqui com umas vassouradas. E pedindo aqui, está aqui o rabo dele, está aqui o corpinho dele. Deu mais ou menos uns 33 centímetros. Ok, gente? Pode levantar. Então é essa a dica que eu queria passar para vocês, tá bom? Se você tiver problema com a ratazana em casa enchendo o saco, é só fazer esse esquema aqui, tá bom? Obrigado, gente.